Olá! TV Caliços no Vítima Lágrima Aqui pela sua TV.com.br Contato no YouTube e bem-vindo na roda hotmail.com Desde as quartas-feiras, às 14 horas Estou aqui para o plantel da personagem Caliços Fiz! E quero agradecer a esta entrevista São Luíde, o Criador do Márcio da Páscoa Mundial E umas palavras finais a todos os caras internacionais Da profunda vez Felipe Calico, como disse em uma lágrima Luíde, foi um prazer compartilhar esta nossa reportagem, esta mensagem Espero que seja proveitosa para todos É uma experiência de vida E vocês veem que a Associação Comercial de São Paulo Não só representa com grandeza A família empresarial O empreendedorismo do Brasil Mas também cultiva a ação social Através de diversos programas O Cine Federal da Saúde O empreendedor Tudo, digamos, toda uma gama de participação Preocupado em qualidade de vida E nós estamos felizes De estar aqui com o Carlito Que é uma lendária figura do mundo Que aportou uma mensagem bonita Para toda a humanidade E estamos integrados aqui E estamos integrados aqui em fortalecer Que o ser humano Que o ser humano faz a realidade Mas temos que reagir para não nos esquecer Que nós queremos a paz E temos que nos dar as mãos Para fazer a realidade Para fazer a realidade Porque um só Nunca vai poder fazer a realidade A paz do mundo Uma união de todos Para a unidade da vida Que o ser humano merece Que é lograr construir Qualidade De um bom relacionamento Fraterno Realmente entre nós Então muito obrigado Obrigado a Deus Por esse momento E que Deus abençoe todos E assim foi E assim foi Cv Carlitos O Rio de Malegra Aqui na Associação Comercial do Estado de São Paulo Através da pessoa de Luís O idealizador Um marco capaz Em todos os sentidos Associe-se a Luís A seu pensamento de vida E congratulemos A paz Em todos os povos Em todos os corações TV Carlitos O Rio de Malagra Site www.carlitosbrazuka.com.br 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 Enquanto tivermos sentimentos Seremos humanos Pensamos em demasia E sentimos em fogo Não sois máquinas, homens sonhos A verdadeira cor está no gesto de amor Aqui foi Marcos da base Vinte Obrigado